BR-343, nossa equipe passando aqui agora pelo parque rodoviário, seguindo rumo à zona sudeste da cidade. Aqui à frente, uma viatura da Força Tática, da Polícia Militar, 1º Batalhão, a equipe em diligência. A informação que nós temos é que a Polícia Militar vai tentar agora cumprir um mandado de prisão contra um estuprador. Então as viaturas vão seguindo e nossa equipe também acompanha essa diligência envolvendo a Força Tática da Polícia Militar. Quadra 13, Conjunto Deus Quer, foi aqui que a Polícia Militar parou e começou também uma perseguição a pé a essa pessoa que tem contra ela um mandado de prisão pelo crime de estupro. Aqui a gente percebe já os policiais da Força Tática do 1º Batalhão, a informação que nós temos é que o suspeito tentou fugir pulando o muro de algumas casas aqui da vizinhança. Essa aqui é a Quadra 13, Conjunto Deus Quer, comandante da guarnição, Tenente Luz, as informações, suspeito capturado ou suspeito conseguiu evadir? Conseguiu-se evadir, ele está dentro do quarteirão, já pedi refuso para que a gente faça uma varredura no Twitter de Locados Almeiro. Entendeu? Há um mandado de prisão contra ele por estupro e tem informações também que ele é assaltante. Também responde por assalto? Também, é ali da área do Monte Castelo e estava se escondendo aqui, estava juntamente com esse cidadão aí do qual ao perceber a presença da polícia informou mesmo, ele saiu pulando o muro. Bom, agora a polícia mantém o cerco para que ele não saia aqui desse quadrante? Exato, estou pedindo uma viatura para que a gente possa fazer uma vistoria e encontrar o mesmo. E esse rapaz que estava junto com ele, colaborou com a polícia, prestou as informações? Sim, segundo informações avisou para ele que a polícia estava nas mediações e ele conseguiu se evadir, ainda foi avistado pulando o muro. Nesse caso, ele responde também por alguma coisa? Facilitando a fuga de indivíduos procurados e ao mesmo tempo dificultando o serviço da polícia. Onde você conduzia? Até a central. Aqui já em nossas mãos, o mandado de prisão expedido pela justiça, exatamente pelo juiz da terceira vara criminal, doutor Samuel Mendes de Moraes, contra o acusado Jocelyn Chaves Rodrigues. Ele é conhecido como Jojó, seria mototaxista e o endereço dele aqui para a justiça consta no bairro Monte Castelo. Mas após o crime, já sabendo que estava sendo procurado, ele veio se esconder aqui em outra região, totalmente diferente da cidade, aqui na zona sudeste e no conjunto Deus Quer. Os policiais do primeiro batalhão continuam as diligências no aguardo do reforço para cercar todo o quarteirão aqui que envolve a quadra 13 desse conjunto habitacional para fazer a captura dele que deve estar escondido possivelmente em uma casa fechada onde os moradores não se encontram. Você percebe que os policiais, com a devida autorização dos moradores, estão pedindo para entrar nas residências, nas casas para promover a busca. A informação é que eles estariam, o suspeito estaria em uma dessas casas aqui e a polícia está pedindo a colaboração dos moradores para realizar buscas na tentativa de localizá-lo. Atenção, a polícia conseguiu localizar o suspeito, hein? A polícia conseguiu localizar o suspeito, ele estava escondido, ele acaba de ser pego aqui, estava nessa residência, o morador não colaborou com a polícia, tentou esconder ele e ele estava escondido debaixo do sofá. A polícia acaba de prender o suspeito, esse é o Jocelyn, estava sendo procurado com um mandado de prisão pelo crime de estupro. Estava sendo escondido pelo morador aqui dentro da casa. Tenente, o rapaz estava escondido, acaba de ser encontrado. Estava, entendeu? A mandada de prisão quando ele conta estupro e há também informações de assalto, entendeu? Estava escondido aonde? Estava escondido aonde, Tenente? Estava escondido atrás do sofá. De trás do sofá? Trás do sofá. O morador não colaborou? Não. Tentou escondê-lo. Acredito que seja aparente. Seja aparente. Coloque ele na mala lá. O preso está sendo levado agora para a viatura. Estava escondido de trás do sofá. A polícia realmente deu um bote certeiro. Veja a pastazinha que ele está falando aí. E agora ele vai ser conduzido ao sistema prisional para cumprir a pena de acordo com o que foi determinado pela justiça.